Fala galera do Fragmentes, então aqui é o Soldier Obby. É o Escape Military Training Obby, Military Training Obby. E eu já vou indo. Rodrigo, sentido Rodrigo, porque hoje nós vamos fazer um treinamento muito massivo. Vai ser muito difícil esse treinamento Rodrigo. Eu quero saber uma pergunta, recruta. Recruta? Recruta? Fale comigo. O que? Isso aqui é corrida sim ou não? Não. Sim ou sim? Você que sabe. Eu só sei do seguinte, que a galera precisa dar o like, se inscrever nesse canal e seguir a gente no Instagram que é canal Family Plays, não é? Mas você que sabe, é corrida pai? Eu não sei, se você quiser corrida a gente faz corrida. O que você acha? É corrida? Você que sabe. Ah, tudo bem então, se você quiser corrida a gente faz corrida. Menina, saia da frente que eu estou passando. Isso, muito bem. Vamos ter que nadar aqui, porque senão temos que pagar Robux para ir no barco. Olha que água gostosa Rodrigo, ó. Hum, tá muito boa. Que refrescante, né? Uhum. Olha, eu estou enxergando um helicóptero lá na frente. Eu também. Será que se a gente pular vai mais rápido? Será? Você já saiu do troço da água? Não, não saiu nada. Estou atrás de você, ó. Estou logo atrás de você, ó. Eu estou indo pulando. Estou indo mais rápido? Agora não morri nenhuma vez. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar em inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Ó. Toma. Ai. Isso é fácil. E eu estou ganhando a corrida. E nem a corrida. Você que disse que é corrida. Eu nem falei nada. Hum. Você está ganhando a corrida, recruta. Soldado. Não é corrida. Você está ganhando, soldado? Não é corrida. Ah, é fácil esse aqui, né, Rodrigo? Muito. Pelo amor de Deus. Qualquer bebezinho, até o Bruno conseguiria fazer isso aqui, né? É. Sim. Só que não, né? Eu já morri, ó. Que isso. Você morreu? Que isso. Você morreu alguma vez? Não. Ah, tem bombinha aqui, galera. Que difícil esse do pneu. Aqui tem bomba. Eu passei de primeira do pneu. Ah, tá. Eu acho que não consegui. Pneumonia. Só se eu morrer no último. Beleza. A bomba. Vi a bomba. Ai, a mina aqui, ó. Explodindo a mina. Tchau, pai. Ah, é um jipe. Nossa, você está lá na frente. Sim. Nossa, eu sou muito noob mesmo, né? Sim. Galera, eu sou muito noob. Vamos pular o tambor. Ah, esse aqui é mole, hein? Fácil demais. Pular tambor. Passei. Climb up. Muito. Muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Ah, aqui, galera. Climb. Climb up. Ah, aqui. Ele levou o helicóptero aqui. Você só tem que subir e escalar. Ah, é muito fácil. Já escalei. Ah. Ai, meu Deus. Eita, pai. Tem um carinha parecido com você aqui, você viu? Hã? Tem um carinha parecido com você aqui. Não tinha, não. Ficou lá atrás, já, o pintado. Ai, meu Deus. Tem que pular no tambor, só que tem água aqui embaixo. E tem um negócio girando que eu não sei onde. Não, não. Parece aquele negócio do... Naquele joguinho lá. Epic Minigames? Hã? Epic Minigames? É. Beleza, mais pneu? Mais. Ih, agora... Ah, isso é fácil também. Muito fácil. Ah, não pode encostar das paredes. Ah, agora isso aqui. Ah, isso aqui tá meio fácil. É bastante, só morrer... Me espera. Ah, agora tem que passar em cima da barraquinha, Rodrigo. Eu disse me espera. Cadê você? Morri. Ah, você tá brincando que você morreu o mais fácil de todos. Tô esperando. Vamos, soldado. Esse é difícil, soldado, ó. Soldado, isso aqui é muito difícil, soldado. Tá conseguindo, soldado? Sim. Você tá muito quieto, soldado. Fale alguma coisa, soldado. Hurry! Nossa! Olha, você tá nervosa, hein? Fácil. Tá nervoso, ó. Muito fácil. Fácil, fácil. Olha esse aqui, que legal. Parece skate, ó. É verdade. Só faltava a gente dando skate. Uuuu. Muito legal. Uuuu. Beleza. Fizou na madeira. Fizou na madeira. Fizou na... Uma coisa. Agora fiz aqui. Tem que ter equilíbrio aqui. 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 Ó, muito fácil. Ah, de novo isso aqui? Não tem um negócio parecido com isso? Ó. Ok. 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 Ó. Quase que não tem pra cortar caminho. Agora tá me caindo no buraco. Vambora. Ó. Fizemos alguma coisa errada. Água. E macas. Ah, uma cama. Ah, aqui ó. É o alojamento. É o alojamento aqui, ó. Que que é alojamento? É o alojamento onde a gente dorme. Uuuu. Que coisa. Pisei na água lá no finalzinho. Ah, eu não. Ou só morri bem no início. Não acredito nisso. Morri no início duas vezes. E agora tô em um túnel. É o alagrento. 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 Tem laser, pai. Mas o laser ele não fica andando. Ele fica parado. Pelo menos, ó. Pelo menos. Pai, eu dei laser aqui. E aí, pai? Ah, esse laser aqui. E agora esse laser aqui, pai? Da frente ele anda. Só que bem devagar. Ah, então é de boa também. O negócio daquele laser que fica lá todo mundo. Ai, ai, ai. Será que eu vou conseguir? Não sei, pai. Passei. Passei. Mas é muito fácil. É muito fácil, galera. Não pule. Não pule. Ah, não pule. A primeira coisa que eu fiz foi pular. Eu também. É que dá vontade de pular porque é muito lento, ó. Uhum. Daí a gente tá aqui dentro. Ai, que vontade de pular, Rodrigo. Vamos pular? Não. Vamos pular? Não. Vamos pular? Não. Vamos pular. Sobe. Ah, tá. Oh, tanque de guerra. Hum, ó o tanque. Eu já tô cansado, Rodrigo. Eu já tô muito cansado. Não, pai. Aqui é treinamento. Falta muito ainda, Rodrigo. Mais pneu. Ai, só falta eu cair aqui. Só cair porque eu tô muito cansado. Ufa. Consegui. Agora tem que subir. Não. Pera aí. Tem que subir nesse negócio aqui, ó. Aqui é o helicóptero. Olha lá o helicóptero. Nossa, o que a gente vai fazer? E agora? Ufa. Sobe em outro de novo. Outro helicóptero. Engraçado. Como é que o helicóptero voa e a hélice tá parada? Tá parada, né? Pois é. Também não entendi. É a magia do Roblox. Ufa. 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 Que legal esse. Olha, eu tenho visto isso ainda. Olha que top. Carro, pai. Tem carros e tankers. Ufa. Morri. Eu não vou morrer nenhuma vez nesse. Hum, tem que desviar do carro. Ah, é simples. Passei. Era simples. E agora? Tem elevadores. Ah, ó. Será que tem um elevador certo? Não, não sei. Tá. E agora? Tá, tem outro elevador. Ah, tá. Já subi. Tem que subir no outro. Beleza. Ah, então mais um ainda. Depois. Uhum. Já subi. Ai, caí no buraco. Não acredito nisso. Ah, pai. Tem coisa empurrando aqui. Ó, pai. Aqui, ó. Tem coisa que empurra. Ah, que difícil. Tava muito bom pra ser verdade, galera. Tava sendo muito fácil. Ai, calma. Tem que ter alguma coisa pra atrapalhar. Ai, passei. Ah, não. Ih, tá, pai. Olha. Ah, não. Eu vou ficar enroscado aqui. Não acredito. Eu vou cair. Tô vendo você. Ah. Tô vendo você. Ah. Eu falei que eu ia morrer. Eu falei que eu ia cair e não cai. Tem... Ah. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu tenho sorte dessa vez. Ué. É difícil ter visão. É difícil a gente ligar. Ué. O que eu tenho que fazer aqui? Beleza. Ah, não pode encostar no laranja. Conseguiu. Lívia. Nossa. Que difícil esse. O negócio fica empurrando. Sim. Eu já passei faz só tempão. Tá. Beleza. Eu passei. E agora, Rodrigo? Tem que fazer aqui. Esperar esse negócio descer? Sim. Até ele ficar na posição que ele tem que ficar. Tá. Ok. Entendi. Aê. Beleza. Ah, não, galera. Não tem como. E agora? Oh. Pera aí. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, não, galera. Não tem como. Ele tem que ficar baixado? Não. Morri. Tchau, pai. Fique preso. Você passou? Passei. Quer que eu passe para você? Quer que eu passe para você? Não. Deixe que eu consigo. Tá. Ai, tem negócio que quase esmaga, pai. Chega quase esmagado. Ficou difícil. Esse treinamento estava fácil. Eu achei que era fácil virar um soldado, mas eu acho que não era. Ah, não. Não pode encostar no negócio que quase esmagado. Ah, não pode? Que morre também? Não. No outro podia, né? Não. No outro ele podia, mas ele, né, se empurrava e cair. Oh, Rodrigo, que falar, viu? É claro. Tô perdendo a paciência já com esse negócio. Tô fazendo virando Hulk aqui. Rodrigo, vou virar o Hulk, Rodrigo. É. Ae, galera, daqui a pouco vai dar para baixar. Quer que eu passe? Não. Tá bom. Fica... Fica... Eu já passei! Vou fazer igual você fez, a mesma tática. Que quando a curva, a parte da curva abaixar, você... Abaixando, é. Pra não dar ruim. Uhum. Ah, não! Passei. Rodrigo, estamos no fim já. Que que eu passe? Hein? Não. Agora tá facinho. Olha, pai! Oh! Esse daqui eu vou... Oh! Vocês não viram passar sem morrer? Não. Ah, não. Será que eu vou morrer? Ah! 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 tem que passar correndo! Tem que passar correndo! O que acontece se eu ir nesse outro aqui, galera? Não sei. Acontece a mesma coisa, tem que passar correndo. Ah! Ah! Galera, tem que passar correndo! Ah! Ah! Já passou aí do troço? Passei nada! Ah! Acho que vou ficar aqui o resto do vídeo. Pai! Você quer que eu passe? Não! Tá bom! Passo o seu aí que eu vou ficar aqui de castigo. De castigo? De castigo! De castigo! Eu não vou virar soldado! Não, pai! Eu vou virar! Você vai virar soldado! Eu não vou virar porque eu estou muito treinado. Muitos anos que a gente já tá tentando... Não! Cai! Fiz bobeira! aqui ó... Daí a gente vem aqui ó... A gente tem que vir aqui ó galera... Pular, pra vir e pular aqui ó... Pra vir depois pular aqui, pular aqui, pular aqui... Depois pra vir e pular aqui e pular aqui e pular aqui... E chegar lá... Naquele troço que eu não sei... Será que é o fim já? Ah! Já! Nossa ninja! Ai meu Deus! calma de novo vai eu tava falando que era fácil isso daqui mas olha vai chegando cada vez pior esse daqui é muito de copar o passe não se concentra no seu cara vai pulando é que com ver se concentra no seu pai eu vou ser esmagado vai esmaga então não é aqui galera o que que é isso é um imposto o óbito disfarçado daqui galera eu não estou esse jogo é ladrão esse jogo é ladrão porque eu pulei certinho aí ele fez falou que eu caí e eu bati eu tô preso aqui ó eu não encostei no negócio ele falou que gostei eu tô preso aqui é um labirinto praticamente ó que eu não encostei ele tá falando que eu gostei abriu acho que eu tô eu tô pegando o caminho que eu consigo galera ah não aqui ó e vai baixar de novo muita calma nessa hora muita hora nessa calma muita hora nessa calma como diz o rodrigo 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 não aqui galera eu vi a luzinha lá de fora aqui liberdade terminou não nossa que tá bom eu acabei agora eu dei o replay eu dei o replay eu acabei agora eu dei o replay eu dei o replay agora tem uma arma e começa de novo sim eu tenho uma eu dei uma replay mas agora ó tipo sniper tem uma arma começa tudo de novo sim então é isso né descobriu como é virou soldado eu não dei soldado ele aqui ó aqui ó eu tenho uma arma galera eu posso atirar no pai e eu se vai falar ah você vai perder daí ó ó o pai finge que esse é você ó eu vou te derrotar também foi isso galera deixa o like se inscreve no canal e até o próximo vídeo de roblox ou qualquer um vídeo que aparecer aqui que é muito legal não é mais galera, deixa o seu like, se inscreva-se no like e beijo. Tchau, fui! Fui!